Eles voltariam ao lado de vocês, apoiando. Apoiando significa fazer com vocês? Não. Apoiando não significa fazer com vocês. Apoiando significa deixar coisa muito fácil para vocês? Não. Apoiar está de algum lado. Para quê? Para comemorar as vitórias e continuar estimulando vocês, motivando quando as derrotas surgirem. Porque vão surgir derrotas na vida de vocês? Tão, também. Isso faz parte da vida de todo mundo. E os pais e a escola vão estar ao lado de vocês dando esse acordo para a vida.